Naturalmente, você discutir com necessidade gera muito menos engajamento, gera muito menos impacto do que você simplesmente ir para o discurso lacração ou aqueles poucos temas que geram um grande engajamento entre militância, rede, apoiadores ou aqueles que não apoiam. Mas a gente vai chegando num momento não dá mais para fazer sempre com muita superficialidade as coisas. E eu vejo que o grande equívoco, o equívoco central desse debate em torno da eleição presidencial do próximo ano quem está discutindo um projeto robusto ao mesmo tempo que ele possa ser conciso e que ele possa ser bem transmitido para as pessoas levando em conta, inclusive, a grande desigualdade que tem no Brasil e que seja um país que seja capaz de ser percebido por todos. Seja de um grupo como esse ou que a gente possa chegar na Avenida Paulista ou aqui na Conde da Boa Vista, no Recife, e a gente possa apresentar esse projeto. Então, acho que esse é um grande gargalo que a gente tem. Porque, na ausência dele, você volta a figuras ou lideranças que têm um grande recall individual, o pessoal. E essa é a grande preocupação que nos traz aqui para o debate. Por quê? A gente vê, quando olha pelo pano da política, um cenário de uma eleição que começa com dois grandes jogadores. Então, começa com um clássico. Você vai ter Bolsonaro e Lula, um de cada lado. E que, por mais fragilizados ou, enfim, um cenário ainda... Eu acho muito incerto, na minha leitura, é que ainda tem muita água para rolar. Inclusive, a própria esquerda, o PT, Lula, enfim, e outros atores têm menosprezado muito a força de Bolsonaro do que será ele no ano que vem. Eu acho que ele está muito longe de estar fraco para uma eleição. Ele pode até, nesse momento, não ser um franco favorito, mas alguém com o tecido de apoio que ele construiu jamais será alguém derrotado antes do início de uma eleição. Então, a gente vai ver, possivelmente, um cenário com duas grandes forças chegando e com a terceira via, que, para muitos de nós, seria o melhor para o Brasil, cada vez mais enfraquecida. Aqui também foi mencionado, não sei se vocês comentaram antes do atraso, o que foi a prévia do PSDB, e você vê que, a cada dia, essa terceira via se torna mais necessária e, ao mesmo tempo, ter menos viabilidade eleitoral. E o que acontece? Partidos que não terão candidatura própria terão grande dificuldade de construir alternativas de apoio. Por quê? Porque, no PSB, eu, particularmente, sempre fui um defensor que a gente pudesse ter um nome, uma candidatura própria em cima de um programa. Construir um programa e, depois, iria buscar o nome. Muito desse programa, por incrível que pareça, ele ainda é atual da candidatura de 14 de Eduardo. Então, você teve um processo amplo de debate que rodou muito. Eu vejo que Silvio Meira está aqui na sala, Saúde Silvio, deve ter acompanhado parte disso. Foi feito um processo de escuta regional, construindo, engajando segmentos, buscando fazer um documento que, na época, não era nem exigido. Hoje, o TSE exige, que você protocole. E foi feito um documento extremamente robusto, protocolado em cartório, que liga aquele discurso. Era um compromisso firmado de se fazer. Mas, a partir do momento que um partido como o PSB não vai caminhando para uma frente própria de candidatura, principalmente pela inviabilidade eleitoral, você vai ter um debate muito difícil para esses partidos, que é como é que a gente vai construir uma alternativa de terceira via, por exemplo. Então, quando o pragmatismo vai batendo na porta e o tempo termina colaborando com isso, esse debate fica cada vez mais difícil. Então, hoje, eu vejo um cenário de grande estabilidade. Se a gente fosse discorrer sobre o que está acontecendo no Brasil, as conquistas, sejam elas desde das pautas econômicas, de contenção de inflação, as conquistas sociais, que essas nem se falam, é uma desaceleração, um derretimento desse tecido muito rápido e uma perspectiva muito ruim para o futuro. Quem hoje está liderando a cidade, como eu lidero aqui no Recife, a gente sente o que é esse derretimento na vida real. Todo mundo aqui que mora em um grande centro urbano, você pode ver pela população em situação de rua, por exemplo, um volume enorme de aumento. Ao mesmo tempo, você não tem uma política, por exemplo, de saúde mental estruturada no Brasil, completamente desestruturada. A pandemia veio a empurrar esse abismo ainda mais para próximo das pessoas. Então, nós teremos um cenário extremamente desafiador para a eleição do próximo ano. O partido, no nosso caso, está num processo de discussão interna do que é que vai fazer. A gente tem colocado essa agenda de definição mesmo, objetivo do que é que, qual será a tática eleitoral para o próximo ano. Então, o partido não vai tomar nenhuma decisão esse ano em relação, e nem possivelmente antes da convenção que é em março do ano que vem, a convenção interna do partido. O partido não deve ter nenhuma deliberação eleitoral. e a gente tem conversado com, enfim, sobretudo com as forças progressistas de qual é a alternativa a se construir. E sempre com esse processo de lamentação, pelo menos de minha parte, e a gente não conseguir ver o debate ganhando corpo ou ganhando tamanho em torno dos problemas, ideias e eventuais soluções ou mitigações para o Brasil. Então, dentro desse cenário, a gente tem que ter, naturalmente, deixar aí uma parte para a gente poder responder, deixar tempo para responder as perguntas. Mas eu vejo uma eleição do próximo ano, primeiro, com um grande componente de violência. Então, uma eleição pautada muito em cima do ódio e da desconstrução, e que isso vai atrapalhar muito o resultado. E, segundo, que a gente tem que ter um olhar lá na frente para o que vai ser a governabilidade de um projeto vitorioso. A gente tem que colocar um foco muito grande, talvez seja um papel aqui desse fórum, de colocar mais luz sobre o debate das eleições proporcionais também. A gente tem, hoje, um modelo de presidencialismo de coalizão que mudou, deixou de ser um loteamento excessivo ou explícito dos ministérios, dos cargos, dos órgãos. E a gente passou a ter um orçamento que é completamente dominado, engessado, e, hoje, a pequena discricionalidade que tem, ela já não pertence toda ao executivo. Então, o parlamento terá que ter um papel mais relevante na próxima quadra, e a gente não pode deixar valer aquela máxima de Ulisses Guimarães, que o pior parlamento sempre será o próximo. Então, trazer esse debate conjunto do que é a eleição proporcional e de quais são os caminhos para a eleição majoritária do Brasil, isso é bastante relevante. E, por fim, a gente precisa, nessa agenda a ser construída, a gente precisa trazer as diferenças do Brasil. Eu percebo que poucas pessoas conseguem traduzir ou compreender isso. E, até, estando aqui na região Nordeste, a gente sente muito isso na ponta e no dia a dia, de que a realidade, a nossa realidade, a realidade da política, da maioria das pessoas que estão na política, ela é muito distante da realidade da maioria do país. Então, quantas pessoas daqui passaram fome? Quantas pessoas daqui passaram dificuldades reais de habitabilidade? Então, nós precisamos construir algo que seja próximo às pessoas. Então, se a gente não construir isso, cada vez mais vai ser difícil a representatividade da política com os eleitores e a gente vai ter um território ou grande eleitor brasileiro, que é um eleitor de renda média para baixa, tendo dificuldade de se encontrar e abraçando com discurso ou com posições muito mais extremadas, que representam o comportamento e não o conteúdo daquela ideia, a forma e não o conteúdo. Então, a gente precisa fazer uma avaliação quanto a isso para chegar mais junto daqueles que decidem a eleição. Então, acho que essa provocação também vale para a gente refletir isso, porque se a gente não compreende quem, de fato, precisa ser compreendido, consegue chegar nisso, a gente vai ver atores, por exemplo, como Lula e Bolsonaro, tendo sempre uma força absurda, porque eles conseguem fazer... A forma que eles se comunicam, se portam ou identificam eventuais problemas chega em muita gente que é despercebida pela política ou pela elite brasileira. Acho que a primeira coisa, e aqui eu me somo ao João, me preocupa essa posição arrogante de tirar o Bolsonaro do segundo turno, porque é tão parecido com o erro de 2018, porque os Estados Unidos tiraram o Trump, mas eu ouvi de americanos nesse final de semana, em um casamento, que se a eleição fosse hoje, o Trump ganhava. E eu acho que a gente tem que aprender com isso, porque nós precisamos derrotar o Bolsonaro, mas também o bolsonarismo. E mais do que isso, quem ganhar as eleições de 2022 vai precisar governar esse país, no momento em que talvez, na história recente da nossa democracia, o preço a se pagar pelo apoio do Centrão nunca foi tão alto. e acho que vale falar sobre isso. A gente fala da dificuldade de governabilidade de um país extremamente dividido, porque eu não consigo encontrar outro adjetivo para um país em que a gente tem ali 25%, 30% com um lado, 25%, 30% com outro, e todo o resto que não quer nenhum dos dois lados. E vocês sabem do meu compromisso contra Bolsonaro, pela democracia, que para mim nunca foi uma escolha difícil, mas me preocupa essa divisão desse país. Me preocupa... Eu tenho mais de 30... Não, mais de 27 tios. E me preocupa saber que a esquerda, que talvez faça a maior oposição agora ao Bolsonaro, mas a política como um todo, parece não ter entendido nada, porque Bolsonaro é só um sintoma. Essas pessoas, eu falava dos meus tios, porque muitos são pedreiros, eu tenho tio que é carregador de imóvel, eu tenho tio que é porteiro, e muitos deles votaram no Bolsonaro. Não estou falando só dos faria-leimers, estou falando de gente que não é racista, que não é homofóbica, que não é fascista, mas que estava tão frustrada com tudo que decidiu apertar o botão do dane-se. E aí eu venho de uma comunidade muito religiosa na periferia de São Paulo, e eu também não vejo, sabe, essas alternativas indo lá dialogar com essas pessoas. E o que eu vejo ainda são as frases genéricas de ah, mas os evangélicos, ao que eu sempre respondo, os evangélicos são muita gente. Então, qual que é a leitura que eu faço? A partir de 2013, as pessoas foram às ruas extremamente frustradas, e eu me somo a essas pessoas que não vinham da política, que não gostavam de política, que também estavam ali se manifestando, e a gente não encontrou o que a gente quer colocar no lugar ainda. Tanto que o país elegeu uma pessoa que prometeu destruir o sistema, apesar de vir do sistema, apesar de ser deputado e parlamentar de forma geral por 30 anos. Então, só para finalizar esse ponto, para mim, Bolsonaro não está fora do segundo turno ainda. Não está fora porque eu não vejo as pessoas dialogando com quem está na ponta, eu não vejo esse aprendizado de falar erramos, e não é só o PT que errou, não, tá? É responsabilidade de todo o espectro político o que aconteceu com a eleição do Bolsonaro. Me preocupa porque eu continuo acompanhando o movimento de outros países, e me preocupa também porque a gente não viu ainda na rua a força do antipetismo. E eu acho que isso vai mudar um pouco as coisas, porque eu já ouço pessoas que dizem é, não, Bolsonaro é péssimo, mas PT não dá, né? O que a gente vai ter que fazer para que a alternativa a Bolsonaro, seja ela qual for, dê, funcione para essas pessoas? E aí eu falava de governabilidade, vocês devem ter acompanhado a discussão da PEC e dos precatórios, e o quanto eu continuo trabalhando contra ela com afinco, porque a PEC dos precatórios é isso, não é apenas Bolsonaro com um recurso para um auxílio temporário de 400 reais, o que por si só é um absurdo, mas é Bolsonaro com quase 50 bilhões de reais a mais para financiar o tomalada cá do Congresso, para financiar a corrupção. O que as pessoas comentam hoje nos corredores é que esses parlamentares que estão colocando emendas, muitas vezes não no seu Estado, estão recebendo de 20% a 30% de retorno para colocar no próprio bolso. A gente vai enfrentar como isso? O próximo presidente eleito vai chegar com essa sendo a conta do aluguel de uma parte do Congresso, vai pagar como? Porque isso é impagável, ou você destrói a educação, a pesquisa, tudo que tem nesse país, como Bolsonaro está fazendo, para financiar, ou você vai ter muito problema para governar? Governar com a população dividida e governar com o Congresso que infelizmente está cobrando um preço altíssimo, muito maior do que foi no Mensalão, muito maior do que foi no escândalo da reeleição do PSDB. Então esses são dois comentários principais. Caminhando para frente, eu participei de todas as manifestações até aqui, do MBL, que estava com culto e com tudo, já arremessaram uma garrafa em mim na última manifestação. Não é isso que vai me fazer parar, porque, como vocês sabem, já recebi todo tipo de ameaça, inclusive de grandes lideranças, inclusive do PT. Agora, me preocupa, quando eu vou para a rua, quando eu vou para o Twitter, e eu vejo isso, e eu escolho falar de frente ampla e não de terceira via, porque eu não sei mais o que significa essa terceira via. Hoje o terceiro colocado é o Moro. Ele que vai unir as pessoas em torno dele? Me parece que não. Talvez a gente tenha ali um quarto colocado como Ciro. Há alguma movimentação do PDT de unir as pessoas? Também me parece que não. E o PSDB, que inclusive empaca muito a conjuntura do PSDB em São Paulo, não toma uma decisão. E aí a gente não consegue saber, com todo o respeito e carinho e proximidade que eu tenho com o Alckmin, se ele fica no PSDB, se ele vai para a União Brasil, se ele vai para o PSDB, se ele é candidata a governadora, senadora, presidente da República, vice. Então, assim, tem uma expectativa muito grande em relação à adesão do PSDB, porque eu acho que sim, desembaralha um pouco as cartas, mas também porque a gente não tem um nome ainda. E tem que ir além de não quero Lula nem Bolsonaro. Então, eu falo hoje mais de frente ampla, porque eu acho, inclusive, que o PT deveria estar nessa construção. Mas a decisão de se o PT estará ou não, não cabe a mim, não cabe ao João, cabe ao PT. E aí, por um lado, incomoda uma postura do PT dividindo os ministérios entre si. É uma coisa que a gente já discutiu ali no grupo. E aí, a gente se pergunta, mas o PT vai vir jogar com todo mundo? Vai fazer concessão em relação aos erros do passado, mas também em relação às alianças que vai fazer? Essa é uma decisão que cabe a eles. Mas por tudo que eu falei de governabilidade e também de sentimento de rua, de periferia, a gente vai precisar de algo que seja um pouco maior do que um nome e um partido apenas. E aí, eu volto nessa questão de discutir projeto. E toda vez que eu falo isso numa entrevista, parece que eu sou, não sei se é a adulta ou a idealista da sala ou alguma coisa entre esses dois. Mas, assim, eu que acompanho a educação tão de perto é de dilacerar o coração ver o que está acontecendo. 70% dos alunos que podem não ter aprendido a ler e escrever. A gente andou 20 anos para trás no quesito evasão escolar. E aí, só para quantificar um pouco, aluno que não termina educação básica, não termina o ensino médio, vive três anos a menos. Mostrou o Pai de Barros. É disso que a gente está falando. Para além de ter trabalhos precários, para além de ficar doente, de ter maior chance de ir para o sistema carcerário. Então, quantifiquem vocês o que significa para o PIB e para a dignidade humana esses 20 anos para trás em evasão escolar no ensino médio que a gente andou. E aí, eu vejo tudo o que está acontecendo no Ministério da Educação e a gente vai publicar um novo relatório da Comissão Externa que fiscaliza na semana que vem e eu penso, meu Deus, quem está falando de educação? Ninguém. Que é o mesmo erro que a gente cometeu em 2018. O PT também não apresentou um projeto para educação. É só que o outro a gente tinha muita clareza. Enfim, o PT tem seu histórico e o Bolsonaro, para mim, já era muito claro o seu projeto de destruição ideológico. Mas, quando é que a gente vai falar de projeto? E não é porque a Tabata quer saber qual é o projeto para a educação, para a geração de renda, para o enfrentamento da inflação. A Tabata quer também porque se preocupa com o nosso país. Mas é porque, talvez, se a gente não, sabe, ir um pouquinho mais para o chão, essa coisa ideológica não importa na periferia. Eu tenho votos de uma galera que não é nem de esquerda nem de direita, mas que sente que a política realmente não dialoga, realmente não está nem aí para eles. Então, me preocupa também essa falta de discussão de projeto e não vou ser ingênua e falar que não tem que discutir nome. Mas eu acho que não dá para ir apenas no ticket de um projeto, um candidato, sem saber o que a gente está comprando. E acho que isso também prejudica essa construção. É mais fácil você estar junto quando você tem uma plataforma mínima. E tem tanta coisa que une, sabe, os políticos decentes desse país, da pauta ambiental, a pauta de enfrentamento da inflação e por aí vai. E aí, por último, só para falar um pouco mais da educação, bem rapidamente, a gente está num esforço gigantesco no Congresso de preencher o vácuo deixado pelo MEC. E eu tenho um orgulho danado do novo Fundeb que nós aprovamos, da minha emenda à Constituição, que pela primeira vez coloca recurso para incentivar a qualidade. Tenho um orgulho danado do movimento que a gente fez no 5G, incomodando o governo, mas garantindo que vai ter a implementação de internet de mais de 14 mil escolas como contrapartida. Tenho um orgulho danado da nossa luta contra a pobreza menstrual. Estou achando que a gente vai conseguir derrubar esse veto na quinta-feira. Agora, sendo muito sincera, tem um limite para o que a gente consegue fazer no Congresso. Eu não consegui fazer nada ainda enquanto parlamentar ou membro da Frente da Educação para reverter o impacto do investimento quase zero que houve na educação de jovens e adultos nesses últimos três anos, para a paralisia da expansão da rede de educação integral, para a paralisia da implementação da DNCC, da reforma do ensino médio, entre tantas coisas que estavam na boca do gol e simplesmente não andaram. A expansão do ensino médio é ligada ao técnico, que é tão importante para o nosso desenvolvimento. E aí a gente vai, e não era que o Brasil estava bem, e obviamente a pandemia piora, mas a falta de qualquer liderança no MEC prejudica muito. A gente andou para trás 20 anos, pelo menos em um aspecto, não conseguimos mensurar em todos ainda, mas o mundo não vai nos esperar. A revolução tecnológica está acontecendo. A McKinsey continua achando que até 100 milhões de postos de trabalho vão ser extintos até 2030. E aí a gente conseguiu preencher alguns buracos, mas não todos. E eu tenho muito medo, assim, a pergunta para mim é, eu até, eu e o João estivemos com o prefeito do Rio, o Paz, e eu perguntei para ele, vocês já conseguiram levantar tudo que o Crivella derrubou? E eles falaram que não. E eu falei, eu pergunto isso porque eu me pergunto isso todos os dias. Quanto tempo que a gente vai levar para reerguer tudo que Bolsonaro derrubou? No aparato de proteção ambiental, na educação, na saúde, só para dar alguns exemplos. Então, só para dizer que a gente não pode se dar ao luxo de errar, no sentido de achar que ele já está fora, de achar que está tudo resolvido, e não se preocupar com essa governabilidade, porque, tem gente que morre por causa disso, e é por isso que eu falei da questão da evasão. Literalmente, tem gente que morre pelo que está acontecendo na educação, pelo que está acontecendo na saúde, nem se fala, pela falta de empregos, pela inflação que vai corroendo tudo que a população tem, e por aí vai. Mas, já falei demais, assim como o João, estou animada para receber as perguntas, e aí, só para um comentário no PSB, o dado que acompanha essa decisão de perto, sabe que uma das razões para eu ter ido para o PSB é porque eu vivo em um partido que não tem dono, e foi muito ruim a minha experiência em partido que tem dono, e no PSB tem grandes lideranças, o João é uma delas, que eu admiro tremendamente, mas que pensam muito diferentes em algumas matérias, e eu acho que isso é muito saudável para a democracia, então, não é certo qual vai ser o posicionamento do PSB no ano que vem ainda, até porque as coisas estão muito incertas, mas me dá muita tranquilidade saber que estaremos num projeto pró-democracia, e aí, se a gente conseguir num projeto amplo que consiga unir o nosso país. As reformas de que nós precisamos, estava aqui te ouvindo, escrevendo, para mim são três, reforma política, reforma tributária, reforma administrativa. Poderia aqui gastar meu português, falando que eu defendo para cada uma delas, então, voto distrital misto, qualquer política que reduza substancialmente o número de partidos, que barateie as campanhas, porque eu acho que o modo como as campanhas são financiadas, e quão caras elas são, acabam reproduzindo o que a gente tem de pior, reforma tributária, simplificação, tornar esse sistema mais justo para os mais pobres, reforma administrativa, não precisamos nem de uma PEC, bastava a gente regulamentar o que está previsto desde a década de 90, de avaliação do serviço público. O que a gente tem em troca? A gente tem a defesa do distritão, que por pouco não passou, e essa era uma aposta minha, do João e do Dado, do começo, e eu queria dizer que eu ganhei a aposta, mas foi muito difícil. O que a gente tem em termos de reforma tributária, uma coisa completamente esquizofrênica, que é votada na Câmara, o que a gente tem em termos de reforma administrativa, uma PEC que não tem o perigo de ter meu apoio, porque está ali para garantir ao Bolsonaro o maior aparelhamento do Estado. Então, de fato, não é um momento para a gente discutir reformas institucionais. E depois do que o Congresso, junto com o governo, fez com a privatização da Eletrobras, escrevendo uma cartinha endereçada a uma pessoa específica, com impactos ambientais terríveis, impactos econômicos e que vai encarecer o preço da energia, eu fico achando que é melhor não discutir nada na atualidade, não. Mas, se eu pudesse ir além, eu acho que essas reformas todas são necessárias e tão difíceis de passar, porque o Brasil é o país cooptado por interesses organizados e concentrados. E quem me acompanha sabe que eu falo sempre disso, porque é muito difícil não estar lá para representar um sindicato específico, uma corporação econômica específica, porque você apanha de todo lado, na hora de lhe defenderem são indivíduos. Então, o que tentaram fazer com a reforma política é a política tradicional tentando se consolidar no poder, o que tentaram fazer com a reforma tributária é cada um que é o seu quinhão, o que estão tentando fazer com a reforma administrativa é quem está no poder tentando garantir a sua reeleição. E aí, quando é que a gente vai ter mais políticos, independente de julgamento de valor, que estão ali para representar interesses difusos, que não vem na forma de um lobby bem pago em Brasília. Na minha opinião, a gente volta para essa questão de, e vocês sabem quão entusiasta eu sou do Acredito, do Renova, do Vamos Juntas, porque eu sei que é pouco, eu sei que a gente quer mais, mas alguns anos, 90 anos atrás, mulher não podia votar nem ser eleita. Talvez 30 anos atrás, uma filha de diarista como eu, de cobrador de ônibus, que não gostava de política, que não vem de família política, jamais estaria aqui falando com vocês. Então, está acontecendo, minha gente, ano passado eu apoiei mais de 100 candidaturas. É verdade que em nível local, mas mais de 30 foram eleitos. E eu estou falando de dois prefeitos de cidades medianas. Então, assim, eu acho que a gente tem que continuar apostando, sabe, em ter gente de verdade, que independente de esquerda e direita, conhecem a realidade desse país. Porque a gente brinca, olha o estrago do bem que, pelo menos assim, eu, Alessandra e Rigoni, incomodamos muito. Tenho aqui uma listinha de ações judiciais que a gente implacou e de projetos que a gente atrapalhou, irritando muita gente. Imagine se dobra, imagine se triplica o número de pessoas que estão lá para debater o Brasil. E não é só gente nova, não. Tem Raul Henrique, sabe, tem Rubens Bueno, tem Arnaldo Jardim, tem Rodrigo Agostinho, tem muita gente que pensa nesse país. Então, só para a gente não desistir do Congresso, de tentar dar uma arejada nisso. Então, eu iria por aí e também, obviamente, investir em educação. Sei que também é chover no molhado, mas quando eu vejo como aconteceu na pandemia, que pela primeira vez, mais da metade de quem está na USP vem de escola pública, eu não consigo acreditar que isso não vai mudar nada, porque eu acho que muda. Porque quando eu peço o voto na minha comunidade, o preço é 200 reais mais uma cesta básica, esse foi o preço ano passado. E eu estou falando da periferia de São Paulo, não estou falando de uma região remota do interior do norte. Então, só para vocês, enfim, já falei muito, mas acho que a gente não pode desistir dessa renovação, de o nome que dê, ou é apostar em gente que pensa o Brasil para estar na política. O que vai fazer a terceira via decolar, ou a melhor via, ou a frente ampla? Muitas pessoas apostam na piora do país, mas eu acho que isso é, assim, eu não tenho estômago para isso. Ver gente passando fome, ver gente sendo despejada, ver amigo desempregado e achar que as coisas têm que piorar para a gente tirar o Bolsonaro, acho que isso é desumano, enfim, para mim os meios importam para caramba, então vou trabalhar como estou trabalhando, falei com o relator do Auxílio Brasil hoje, a gente conseguiu melhorar muito o texto, porque já que é para ter, que seja o melhor texto possível, e a gente tem muita informação, muito conhecimento para contribuir. Então, eu sei que vai ajudar o Bolsonaro, mas as pessoas precisam dessa transferência. E aí, se eu acredito nessa articulação, não sei, a gente está falando de muitas pessoas com um ego muito grande, mas eu já botei muitas delas numa mesma sala para conversar algumas vezes, e elas se mostram dispostas a isso, acho que só o tempo vai mostrar quem tem a grandeza. Agora, eu só queria compartilhar da frustração, o PSDB está atrapalhando para caramba. Assim, talvez seja uma coisa de todo mundo se agarrou àquilo, mas minha gente, quanta coisa na minha vida e nesse caminhar político de pensar o Brasil está esperando essas prévias acontecerem. Então, quem for do PSDB ajuda a gente. Acho que é isso. Do ponto de vista institucional, concordo plenamente. São três grandes reformas que precisam ser feitas, pelo menos essas três, o início, a largada, e que talvez tenha sido um grande erro, inclusive, de Lula, enquanto o presidente, quando foi, ele teria capacidade de ter feito mudanças mais robustas e não fez. Isso levanta, inclusive, o debate, que foi aquilo que Tabata trouxe e eu concordo. Tomara que nada seja aprovado agora, tomara, porque se for, certamente vai ser um grande Frankenstein, cheio de interesse diverso e assim, expuro. Então, agora não é hora disso, porque o que, quem está pilotando isso não vai pousar numa boa pista. mas a gente precisa no mínimo dessas três. Espero que as candidaturas competitivas, enfim, ou todas elas, possam sofrer a pressão de fazer um compromisso por isso. Talvez essa seja uma ação objetiva que não é singela. Se você tem uma articulação de grandes atores, enfim, do próprio mercado, de quem está ali, de segmentos muito fortes que formam uma opinião pública, conseguir um simples compromisso público de algumas mudanças estruturadoras, e isso gera, no mínimo, um bom constrangimento lá na frente. Então, é algo efetivo que pode ser feito. Um grupo como esse tem total dimensão para fazer. Eu iria, além dessas três, para um ponto, que é você pensar como é que você ajuda a boa qualidade da gestão, da governança, dos dados. Então, o Brasil, e o que me chama muita atenção, se você pegar cases específicos e pegar o que há de melhor em cada cidade dessa, ou cada estado que conseguiu ter um salto muito acima da média dos demais, a pessoa conseguiu fazer isso no Brasil, não foi numa ilha, não foi num lugar fora, não foi numa constituição diferente. Então, a gente precisa ter mais essa capacidade de mexer com, enfim, com bons exemplos. eu vou dar um exemplo prático que eu tenho aqui. Eu não consigo contratar uma consultoria especial, eu não consigo contratar o melhor, eu quero contratar uma consultoria que é a melhor disso daqui, enfim, que as lojas gêneas contratam, uma Magazine Luiza que o Silvio é conselheiro aqui contrata, enfim, que o melhor para cá você não consegue, porque você não, simplesmente, não tem acesso a isso. a gente tem conseguido, por exemplo, fazer muita coisa forte na educação e um incremento que é importante é uma parceria que a gente tem com a Fundação Lema, a gente consegue, a educação tem muito dinheiro nos municípios, a gente tem, inclusive, numa alta inflacionária como essa, você tem dinheiro, você precisa qualificar o gasto, inclusive, diria que 80% dos grandes municípios do Brasil nesse ano farão péssimos gastos com a educação devido à inflação. Inclusive, tem essa pauta, se o Congresso aprovar, vai ser importante para a educação de você gerar o gasto obrigatório de 25%, plurianual e não anualmente. Mas, enfim, então você precisa encontrar como dar subsídio para estados e municípios utilizarem essas ilhas de excelência como um protocolo padrão. Eu traria um ponto decisivo nisso, que seria uma agenda muito robusta de transformação digital. Então, assim, na linha de simplificação, de burocratização e você conseguir construir, enfim, uma espécie de pacote que possa ser implementado por gestores de pequenas cidades, de médias cidades, de grandes cidades. A gente aqui está com uma agenda muito forte nisso, mas se não tivesse a dedicação pessoal nossa, um time bancário como uma prioridade política, isso não rodaria. Acrescentaria a agenda de transformação e de qualidade do serviço público como uma agenda que talvez ela é dura se você olhar como uma pauta, uma reforma administrativa, vai ter meio mundo e grita, mas se você coloca transformação digital, todo mundo se aproxima. Então, a narrativa em torno disso, se a gente conseguir ter objetivamente, enfim, esses produtos sendo colocados por entes subnacionais, ajuda muito. um outro ponto aqui sobre a fala de Luiz Felipe da terceira via que o Zé que colocou, para ser muito sincero, muito franco, há um nível de incerteza muito grande. Então, tanto é que você vê na minha primeira fala de Tabata também, é aquela espécie de que a gente tem um baita diagnóstico, a gente concorda com o que é apresentado, mas há uma dificuldade de encontrar um caminho. E eu vejo com muito pouca esperança a chance ou a viabilidade eleitoral ou de uma terceira via ou de uma frente ampla ou da melhor via ela se concretizar. Porque todo mundo está concordando com a tese, mas ninguém quer abrir, ninguém quer abrir, ninguém está tendo o gesto de vamos, é uma espécie de você juntar ali um bocado de gente na beira da piscina, um bocado de criança ali na beira da piscina, assim, vamos pular junto no já. E aí, quando você diz o já, aí um fez que foi e não foi, o outro não pula, um pula na frente, tipo coisa desarrumada. Então, está todo mundo pensando em si nessa hora e as pessoas não estão querendo abrir mão. Isso, para ser muito sincero, a gente vai chegando, vai chegando no momento da eleição e você precisa, os partidos vão, vão precisar decidir e vejo que haverá uma dificuldade. E eu acrescento um outro ponto nesse daí, só para terminar que eu estou sendo extenso, o Brasil cometeu um erro na escolha de Bolsonaro que é achar que há um remédio simples ou um remédio ali instantâneo para curar um problema sistêmico. Não é você tomar aquele, um saquinho de heno que você vai curar um azinho em seis segundos. Não é assim. E o Bolsonaro foi um pouco isso. Terminou que o remédio ele pode ter saído mais amargo do que a doença. Então, isso me preocupa porque, mais uma vez, a gente pode correr o risco da discussão em torno da política ela ser feita negando a política e você achar que a solução ela passa estritamente por fora de um político. E eu digo isso porque eu sofro disso também. eu tenho uma tradição política então, naturalmente, a gente entende como é. Mas você veja, para pilotar um avião você vai confiar só um piloto. Para fazer uma cirurgia você vai fazer com cirurgião, você não vai fazer com um leigo. A sensibilidade política é um pilar necessário para se fazer a escolha de quem vai governar o país. Então, Bolsonaro é o que é porque ele ele é antipolítico. Embora ele tenha passado 28 anos gestado ou então dentro do sistema ele sempre foi enfim um ponto fora da curva dele nunca se relacionou com ninguém. Então, espero que que a decisão a ser tomada aí pelo povo ano que vem ela não passe por uma negação excessiva à política eu acho que o remédio mais uma vez vai estar por fora. Tem que passar pela política também. Porque a gente a gente concorda e eu costumo dizer assim a gente concorda em muita coisa assim a leitura enfim os problemas colocados mas qual o caminho para seguir? E foi um pouco disso que eu falei lá no início tem que ser algo traduzível a gente tem que conseguir colocar ou numa palma de uma mão ou numa lauda de papel não dá para ser algo muito além disso tem que ser um pacto mínimo e que consiga unir as pessoas a gente precisa primeiro traduzir uma agenda de educação em poucos pontos e que sejam concisos e potentes eu lembro na minha candidatura aqui a prefeito eu disse eu vou colocar três pontos na educação e só claro que eu vou fazer muito mais mas eu tenho que ter três pontos que eu falo dele todo dia para todo mundo saber que é aquilo e que a gente tem então o Recife tem um déficit de creche altíssimo a gente tem a meta e estamos rodando bem para isso para duplicar o número de vagas de creche rodando PPP fazendo modelo novo de cooperativa enfim rodando muita coisa diferente a gente tem que fazer uma agenda de alfabetização muito densa e uma agenda de qualificação que não é nem papel da prefeitura mas se você sabe aqui melhor do que ninguém a gente tem hoje 30% da população jovem desempregada da cidade e tem 2 mil vagas abertas no ecossistema de tecnologia alguém errou ou alguém deixou de fazer algo tem algum problema no caminho então a gente botou toda a energia de formação e de qualificação para a tecnologia então precisa ter um enredo muito simples e que você traduza bem isso eu colocaria educação eu colocaria uma pauta de desigualdade regional o Brasil não é um só é uma quem conhece do Alto Xingu ao semiário do brasileiro aos Pampas enfim ao Cerrado é uma coisa completamente diferente então tem que ter uma agenda de desigualdade regional muito bem colocada e uma agenda de infraestrutura infraestrutura para os grandes centros urbanos e infraestrutura para o Brasil de maneira geral então e modernização eu acho que fecharia com um quarto ponto de um essa modernização da máquina o estado competitivo e encontrar uma forma de não deixar isso virar uma briga e aí eu acho que esse é o grande desafio da forma e alguém com a capacidade política tem condições de fazer eu dou aqui um exemplo a seleção de gestores para educação no estado de Pernambuco sempre foi por indicação você era o deputado mais votado de uma região indicaria ali os gestores da escola e os gestores regionais logo no início em 2007 quando o meu pai assumiu aqui o governo construiu junto com o Falcone com o pessoal do MBC um modelo de gestão aqui muito denso muito forte a primeira coisa que ele identificou não tem como a gente avançar se a gente não colocar uma capacidade técnica ou de seleção dentro dos gestores com força e ele conseguiu conseguiu explicar para a política que aquilo era necessário então há 15 anos que aqui os gestores são selecionados por um processo seletivo tem hunting tem uma série de coisas que você consegue chegar no chão na liderança que está no chão da escola que ela possa implementar parte de um modelo que tem resultado então tem que ter a forma de construir isso isso é muito relevante não é só o conteúdo é a forma que é necessária o que o Iakov colocou das agendas eu concordo nosso partido está agora passando por um processo de autorreforma foram vários seminários enfim um processo bastante denso tanto internamente como a gente fez um processo externo trazendo gente de fora para nos ajudar estudamos alguns outros exemplos de partidos lá fora como em Portugal e partimos de uma premissa básica a gente se orgulha de dizer que o partido tem 70 anos mas não pode um estatuto de 70 anos ser capaz de enfrentar conflitos contemporâneos ele precisa ser modernizado ele precisa ser repaginado então eu concordo que a gente tem que construir sobretudo nessa parte de eficiência do Estado capacidade de gestão a gente não pode deixar isso ser uma pauta ideológica isso daí enfim é contra-intuitivo você vai no restaurante você quer ser bem recebido você vai comprar um remédio você quer ser bem recebido você tem que ter uma boa qualidade de serviço público e o gestor o político tem que entender que se ele não entregar boa qualidade de serviço ele não será bem avaliado então eu estava até hoje numa discussão aqui no pelo de gestão não tem não tem um case de sucesso quando você tem bons indicadores socioeconômicos sendo alcançados e uma alta popularidade de um governante quando você tem uma curva muito ascendente de despesa de pessoal não tem então tem que ter coragem de fazer esse enfrentamento até para você ter resultado enquanto gestor isso é necessário então diria que é preciso sim repaginar e a gente está fazendo isso está em tramitação interna ainda a gente não publicou mas a gente vai publicar uma autorreforma do partido que certamente nunca vai ser a ideal mas vai ter avanços importantes o que Paulo colocou do processo será um processo complicado não será fácil é isso a leitura a gente acho que a gente tem muita clareza pelo menos todo mundo aqui que falou tem muita clareza do que está acontecendo o nosso problema é porque a gente não enxerga uma solução imediata e até o caminho transitório o começo o primeiro enfim o primeiro trecho no ônibus ou a primeira parada a ser enfrentada ela vai ser longe de algo que é consensual então essa pressão de grupos como esse para fazer com que os nomes que estão aí postos possam ir firmando compromissos e buscando construir uma agenda que tenha uma densidade junto com aquilo ou uma proximidade junto com aquilo que a gente pensa é o ideal e eu ainda arriscaria um ponto a mais nessa frente ampla ou possível construção de uma frente ampla a gente precisa talvez de atores quis ter e que tenham papéis fora da política ou que tenham atividade fora da política para ajudar a política nesse momento a se entender então isso isso cumpre esse papel eu encontrei com com o ex-ministro Jobim Pogo Lula que gerou uma boa polêmica o PSDB achando ruim o PT achando ruim por outro lado isso mostra que as coisas estavam certas que a foto estava certa muita gente pensando em partido achando ruim é porque as coisas estavam certas mas a gente precisa mais disso a gente precisa de mais atores que tenham legitimidade e que não tenham interesse na foto ou interesse pessoal naquilo para ver se viabiliza essa eventual frente ampla mas hoje dando um testemunho aqui naturalmente num grupo reservado mas um testemunho verdadeiro de que eu estou muito pouco otimista com a viabilidade eleitoral da frente ampla ela está muito fragmentada para poder conseguir tirar os principais competidores aí de um segundo turno e para terminar lembrando que o segundo turno porque ele é tão incerto porque você não escolhe você rejeita você escolhe no primeiro turno se chegar no segundo turno você vai rejeitar você não escolhe você pode referendar a sua escolha refazer refazer a sua escolha mas a grande decisão do segundo turno é que eu não quero isso isso vai ser muito forte então há um nível de incerteza porque a gente não sabe como vai ser a rejeição naquele período ou na semana ou no dia da eleição então o humor das pessoas pode mudar pode sair diferente fatos podem acontecer no meio do caminho então não brinquem com um segundo turno em canto nenhum porque você falar de rejeição você está falando de medo está falando de ódio está falando daquilo que enfim são sentimentos que muitas vezes são incontroláveis então é isso eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade espero que a gente possa conversar mais e que a gente possa fazer essa provocação cada um aqui tem um papel de relevância de referência de liderança em alguma área então não vamos achar que a tarefa eu acredito que o instrumento vai ser por alguém da política mas a tarefa de construir isso ela não é só da política a programa mínimo e tentando ser o mais concisa que eu posso essa é uma provocação que eu levei para alguns dos candidatos de terceira via que todos sabem que são muito próximos a mim não é o momento de falar de reforma não é o momento de falar para a população dessas coisas que são tão pouco palpáveis para quem está sabe lá na ponta se você chegar na vila missionária de onde orgulhosamente eu moro e falar de reforma a pessoa vai dar uma panela na sua cabeça porque as pessoas estão com fome as pessoas estão desempregadas as pessoas estão com medo elas estão com raiva elas perderam pessoas que amavam elas estão sentindo injustiçadas e aí a gente tem duas pessoas que falam com o povo de lugares muito diferentes e de maneiras muito diferentes que é Lula e Bolsonaro e aí eu fico vendo candidaturas que vem falar de reforma e vocês sabem o quanto que eu apanho por defender as reformas corretas mas esse é o momento de levar alento para a população de falar do sofrimento e de falar como é que a gente vai pôr um fim a ele então ciente e consciente que esse grupo talvez esteja entre os mais qualificados para fazer essa lista eu traria essa provocação como alguém que não vem da política não vem tanto da academia vem da periferia de que tem que falar com o povo o que a gente vai ter nessa lista para falar com o povo falar com o povo para mim é falar de fome é falar de inflação é falar de auxílio é falar de bolsa família é falar de emprego é falar de qualificação enfim deixo aí minha contribuição é sobre a pergunta do Iacof eu escrevi um artigo que saiu hoje posso mandar para vocês falando um pouco desse checklist ideológico tão ultrapassado da esquerda concordo que é anacrônica e eu olho para a Europa e para os Estados Unidos se atualizando em suas esquerdas e eu vejo esse Brasil ainda tão capturado nessas grandes corporações quando a gente fala sobre o que é pauta de esquerda no Brasil não sei se esse nome é melhor porque os termos foram tão distorcidos e usados em tantos contextos que significam muito pouco hoje mas eu fico ansiosa para quando o liberal progressismo for um movimento real no Brasil sabendo que esse termo tem vários problemas pessoal talvez precisemos encontrar um novo mas quando é que a gente vai ter um movimento de esquerda que olhe para responsabilidade fiscal como o único meio com esse detestado para responsabilidade social e que não seja capturada pelas corporações é isso que eu defendo em relação a autorreforma do PSB vou obrigada por compartilhar o link eu começo a participar desse processo hoje então a gente fica com a fala do João em relação ao que podemos fazer sobre o orçamento paralelo eu tenho uma percepção de que é tanto problema que a gente não consegue olhar para tudo que está acontecendo e sabe é tanta coisa que até eu tenho dificuldade de fazer os cinco posicionamentos sobre as cinco coisas absurdamente graves que aconteceram naquele dia então a gente está tendo dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que é esse bolsolão o que é esse mensalão turbinado mais institucionalizado então tem vários movimentos inclusive uma ação que saiu do gabinete compartilhado puxado pelo senador Alessandro que é o gabinete que eu compartilho com o Rigoni e com o Alessandro foi a ação que levou ao posicionamento do STF de barrar de pausar o orçamento secreto então estamos ativos e atuando e dando muito trabalho agora eu já gravei vídeo fiz artigo estou falando a gente tem muita dificuldade num momento tão grave como esse explicar para as pessoas o que está acontecendo então não sei se a lista de deputados ajuda talvez seria essa a minha provocação como é que a gente fala disso em meio a tantos problemas porque é um problema muito grave que importa todos os outros em relação a pergunta do Paulo acho que sim e não nós precisamos derrotar o bolsonarismo e não só bolsonar o seu sintoma então isso vai levar mais tempo com certeza vi de Estados Unidos nós não temos tempo para esperar a vida está muito dura pessoal eu cresci achando que as coisas iam sempre melhorar assim a gente mora em uma ocupação aí era só a lona com a parede levantada e hoje minha casa é um escadão então tem quatro andares na frente e um atrás que aí não tinha nada a gente ainda não tem a gente não tem o documento mas tem saneamento tem água e eu vi isso com toda a minha comunidade então aos trampos e barrancos a gente se acostumou com a ideia de que as coisas melhoram e aí de repente eu vi tia e mãe de colega passando fome e a gente desesperado tendo que juntar comida em casa para levar e aí eu comecei sabe toda aquela coisa intelectual de não eu não faço um trabalho assistencialista que eu tinha também aí você joga pela janela porque as pessoas da sua comunidade estão passando fome naquele momento e aí eu participei de um esforço enorme meu com ajudou absurdamente dado também de levantar recursos e sabe escoar pelos vincentinos escoar pelas ondas locais e estar junto do G10 e estar junto do Edu Lira porque as pessoas estavam passando fome agora e aí ser muito sincera dane-se o meu idealismo e elitismo e intelectualismo de não faça assistencialismo se eu posso ajudar dinheiro a chegar na periferia eu vou fazer isso porque é a contribuição mais imediata que eu posso dar então as pessoas realmente elas não podem esperar sabe tá muito muito pesado de um jeito que eu não vivi porque quando teve a guerra das facções em São Paulo quando minha família morava embaixo de uma lona eu era muito pequena então eu tenho assim essa memória de que as coisas estavam melhorando sabe e aí pra ele responder eu acho que a resposta é não é tanto devagar que eu tenho quer dizer não é devagar que eu tenho pressa e é mais não vai ser tão fácil assim queria a solução pra ontem as pessoas estão sofrendo muito mas eu acho eu acho que muita água vai rolar embaixo dessa ponte no sentido talvez seja um pouco da esperança sabe eu gosto de acreditar que o nosso Brasil é melhor e maior do que o que a gente tá vivendo e eu tenho esperança que nesse ano alguma coisa aconteça mas aí eu também tenho talvez esse não sei se pessimismo realismo que o João traz de que vai ser difícil pra caramba muito muito mesmo mas era isso pessoal eu tô no grupo de whatsapp qualquer coisa me chamem brigadão pelo convite é uma honra ser parte desse grupo um prazer encontrar o João nesse contexto profissional e muitíssimo obrigado eu tô sempre à disposição e obrigada por me lembrarem que eu não tô sozinha eu sei que aqui tem gente mais à esquerda e mais à direita mas eu tenho aqui um grupo que pensa o Brasil que pensa em interesses difusos que pode discordar dos meios mas que tem uma finalidade muito parecida e isso me dá esperança de que talvez essa ideia desse liberal progressismo brasileiro possa um dia ter cara de grupo mesmo mas acho que é isso brigadão e aí Obrigado.